Música Aí vamos calar a boca aí na moral porra DJ começa Caralho Uma só voz Eu quero ver, eu quero ver Sangue A gente fala que educação ninguém ouve dos caralho que essa porra É zoeira, é zoeira Vamo, vamo, vamo Uou 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 Pode parar que eu te mostro como aqui se dança Tem 40 anos mas hoje chora tipo criança Você entendeu? Porque aqui nós não faz pose É tipo criança e te ganhar é mais fácil que roubar doce Essa é a fita, você entendeu? Eu vou falar, fez bolinha de chiclete Mas meu freestyle que vai estourar Essa é a fita, você entendeu? O aliado e o verso eu vou mandando aqui no improvisado Pode parar, o chiclete até você vai mascar Só que hoje eu te mando lá pra Madagascar Uou 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 Bata ele 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 Aê Silêncio família Bata ele Eu like do Mobibu Eu like do Mobibu Mobibu Ó Ó Ó Ó Ó Ó Então, você tá ligado, pesado, parceiro eu te quebro Esse é o copo reto Colocou um beat lente, você não desenvolve Demonstrou que você não é completo Então Sabe que eu te bato aqui agora, então eu falo pra você Então repense É o Adagascar, eu te mato E agora é que pinguim só pra você Sorri a minha cena Aê Você tá ligado, você não vai prosperar Hoje você apanha o palma é testemunha No palma é perfeito assim, tá mostrando a unha? É, tá no palma pra segure Aí que a menininha põe na manicure Aí eu paro pra plateia, se eu não gosto de clésico O que seria de você, sem ideia? Aí, eu te falo na pegada, assim eu sei Só que a rima foi essa, porque o sinal eu dei Vamos lá, família Barulho pras rimas do DJ Barulho pras rimas do Refel Então, você tá ligado na moral Você quer falar um pouco de Madagascar e você passa mal Então, pra você não adianta Que você tá ligado que você é fraco e vai falar que é a planta Mas então hoje não dá, você não é fã Então você tá mais lesado que a girafa do Melman Então, você sabe que é assim Que no freestyle improvisado, mano Você não vai até o fim Você quer falar demais de seu intuito Quer colar pro funk Porque lá você fala que remexe muito Aí, você tá tirando o Mel na pegada Hoje não tá e o Rei Júlia não tá na área Então, você tá ligado dessa vez Remexe muito Parece até aquele macaquinho feio Que tem os olhos japonês Eu não remexo não A rima é oriunda Você quer um saguí que eu tô ligado Que gosta de mostrar a bunda Você entendeu? Pra você não tem nega E o meu talento é alto igual a girafa E pra você tem o zebra Aí, essa é a fruta que eu vou avisar Então, você quer falar até de papo de Madagascar Só que, entendeu, aliado E hoje seu freestyle E hoje que vai sair encaixotado Você entendeu, parceiro? Que eu explico Encaixotado vai no mar Só que meu free não é pacífico Você entendeu? E no freestyle eu mostro que sua ideia Não reperpite o churro Terceiro! 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 Vai aqui, mãe Quem começa? DJ começa a bater em volta Terceiro round Quem que é o terceiro round muito louco Eu grito o quê? Sangue! Grito o quê? Sangue! Porra, mãe Tá alto, cara Beleza, é isso Vai! Terceiro! Terceiro já? É isso Vamos lá Madagascar te esbango tanto Ninguém vai ouvir seu nome Cê que mela a cueca Quando fala Ó os homens Cê entendeu Essa é a fita, Jão E no freestyle eu mostro Que cê não manja da improvisação Cê tá travando até demais Mas isso é verdade Cê é o Alex Paga de leão Mas só que você vira um bichinho Quando vê a selva de verdade Então O metade do lugar do parceiro Cê cai pesado nessa vida Não era pacífico Era o Atlântico Você não sabe Não se identifica Ooooooooooo Cê quer falar até de mar Só que cê vai de balsa Se eu sou o Alex Cê ouve o rugido No free cagar nas calças Cê entendeu Porque cê é otário E no freestyle eu mostro Que cê só tenta Mas só não paga de balsa Minha gatinha Tem um corpo escultural Não precisa de maquiagem Mas mesmo assim O DJ manda mal Minhas linhas Cê sabe que já é normal Falar do filme ou da realidade Você é mobossal E pode falar que cê se explana Cê quer falar de filme Eu te empato E cê já tá fazendo drama Sem entender E pode falar que cê E as suas ideias Só que é filme E cê quer até pagar de comédia Tá ruim é pra você Causou problema Nunca entrou no tema De Madagascar É vacilão E trocou de tema Mas aí Cê sabe cê é comédia Seu romance com rap Já deu terror E pra você só tragédia Uma última de cada E pode ir pra parceiro Que cê ainda não falou tudo Mudei de tema Não é referência Só que cê não tem conteúdo A referência Uma puxa outra Entendeu? E como você não tem conteúdo No verso a gente cê se fudeu Então Você tá ligado pesado Eu falo pra vocês família É o tema de Madagascar Esse é o Maurício Tá macaco da ilha É E a Julia Cê sabe como é que já é Mas só que cê sabe Pesado não é rima Porque é disciplina Você é Dom Miguel Caraca senhor Eu gostei do Madagascar 1x3 Vamo lá família Barulho pras rimador Terjei Barulho pras rimador Vai dar um reféu Vai dar um reféu Vai dar um reféu Vai